E olha só, hein? Aí eu gostei. Desde lá de trás da pandemia, nós não tivemos mais nada vindo da Netherrealm. Netherrealm é o estúdio responsável por Mortal Kombat e Injustice, né? E, pô, já passou muito tempo. O que eles estão fazendo? Eles não estão ali sem fazer nada. Eles estão fazendo coisas. Estão trabalhando. E o que eles estão trabalhando? E o Ed Boon, que é o diretor criativo, um dos fundadores, um dos criadores de Mortal Kombat, ele vira e mexe, ele entra no Twitter e fala algumas coisas. E ele deixou escapar, propósito, claro. Um cara aleatório comentou. Ô, Ed Boon, vai ter alguma coisa aí? Alguma novidade da Netherrealm em 2023? E aí ele simplesmente responde isso que vocês estão vendo aí. Eu, I shouldn't answer that. Que traduzido é, eu não deveria responder isso, eu não deveria responder isso. Só que o no answer, ele colocou um 2 e um 3. Um 23. Acredita-se que é referência a 2023. Pode ser o dia 23 de dezembro? Pode. Mas eu acho que tem mais prova de ser 23. Então, teremos novidades em 2023 da Netherrealm. O Injustice 3, um Mortal Kombat novo, qualquer um dos dois eu estou aceitando, tá? Eu estou com saudade de jogos da Netherrealm há mó tempão. E eu vou torcer pra que eles anunciem logo, pra gente começar a campanha de marketing. É mó legal o que eles fazem com Mortal Kombat e com Injustice. Eu estou bem animado. Qual que você preferia? Mortal Kombat ou Injustice nesse momento? Um vídeo pra gente ficará amonte. Um vídeo pra gente ficará amada com horror. Tendo lutador. Aqui está tudo. Um vídeo pra gente ficará amada com vidro. T squeezedadas...